Graça e paz, irmãos. Sobre mim foi suficiente. Mais do que suficiente. Eu gostaria de falar sobre esse assunto tão importante. E eu confesso que quando o pastor Adalbérico pediu que eu falasse sobre a preguiça, eu fiquei um pouco desconfiado, porque o pastor Sérgio, cujo assunto é glutonaria, olhou para a sua protuberância e perguntou ao pastor, foi por isso que eu ganhei esse tema? Aí eu fiquei desconfiado, porque eu ganhei esse tema. Mais fácil a explicação do pastor Sérgio, porque essa protuberância aqui chama-se calo de púlpito. E os pastores mais antigos trazem esta protuberância. Agora, mas o pastor explicou muito bem, eu estou tranquilo com relação à desconfiança que eu tive. Totalmente improcedente. Eu vou ler alguns textos que aparecerão no telão, e outros eu não vou ler. Provérbios capítulo 6, 6 a 11, depois capítulo 13 e ainda 21. Eu vou ler quatro textos aqui, que tratam deste assunto. Pecado, capital, preguiça. Observe a formiga, provérbios 6, 6 a 11. Diz o texto que nós vamos ler. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços, para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. E como o preguiçoso descansa, como ele tem cansaço. Provérbios capítulo 12, 24 e 27. Provérbios 12, 24 e 27. Um texto que nós vamos ler depois. Agora provérbios 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue. Mas, os desejos do diligente, são amplamente satisfeitos. Agora provérbios 15, versículo 19. Ou 21 e 25, está ali. Deixa eu ler. O preguiçoso morre de tanto desejar, e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte, sem cessar. 26, 13 a 16. O preguiçoso diz, Lá está um leão no caminho, o leão feroz rugindo nas ruas. E como ele vê leão? Como ele encontra motivo para não sair de casa e de sua cama? Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se vira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que sete homens que respondem com bom senso. Não está aí na tela, mas eu quero ler o texto de 1 Timóteo 4, 13 a 16. Paulo incentivando seu filho Timóteo a que fosse dirigente, a que deixasse de lado qualquer possibilidade de preguiça na execução da obra do Senhor. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Ainda a outro cooperador, Paulo diz, Tito 1, 11 a 13. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, Cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho, disse Paulo, é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Agora vamos àquela pergunta, em que consiste a configuração da preguiça como um pecado capital? Tem sido dito aqui, que pecado capital significa que ele é um pecado que origina outros pecados. Portanto, dele outros pecados são derivados. Mas há uma base teológica do pecado capital, que eu gostaria de mencionar daqui a pouquinho, respondendo a essa pergunta. Mas vamos primeiramente ao conceito de preguiça que os nossos dicionários trazem. Diz assim, preguiça é indisposição ou pouca disposição para o trabalho, ociosidade, lentidão em fazer qualquer coisa, preguiça, morosidade, estado de moleza, inatividade descompensada. Um sinônimo de preguiça é indolência, mas indolência traz outros sentidos. Indolência é, sim, insensibilidade. Uma pessoa insensível, uma pessoa que gritos não lhe afeta, ameaças não lhe afeta, então ele fica insensível. Ele gosta mesmo é, de dedicar-se a sua cama. O indolente é muito dedicado a sua cama. Impassibilidade, apatia, indiferença, distanciamento, sem ânimo para o trabalho ou para fazer alguma coisa. O antônimo de indolência é iniciativa, dinamismo, diligência, dedicação, como o apóstolo Paulo pede aos seus cooperadores, que sejam dirigentes, que sejam pessoas dedicadas, pessoas dinâmicas, realizadoras, na obra do Senhor. Meus irmãos, para compreendermos a base teológica da preguiça, nós temos que dar uma olhada no texto original lá de Gênesis. E a pergunta, a primeira resposta que queremos dar a esta pergunta que está aí no telão é essa aqui. porque ela expressa a natureza pecaminosa originária do ser humano. A preguiça expressa a nossa natureza pecaminosa. E nós precisamos fazer alguma coisa para que isso não venha à tona. O ser humano biblicamente é determinado por três faculdades. A nossa vida ela se dá nas inter-relações dessas três faculdades. A faculdade da sensibilidade, a faculdade da vontade e a faculdade do entendimento. Faculdades são poderes que nós temos, que permite que nós, por exemplo, realizemos alguma coisa. O ser humano, portanto, ele é determinado por essas três faculdades. A faculdade da sensibilidade. nós temos aí os órgãos dos sentidos e através deles nós recebemos o mundo. O mundo entra dentro da gente. Através dos nossos olhos, dos nossos sentidos, nós percebemos o mundo. Ele entra dentro da gente e fica dentro de nós espiritualmente. Ali nós temos as marcas do mundo. A faculdade do entendimento. A faculdade do entendimento, através desta faculdade, nós pensamos e estabelecemos relações de causa e efeito através dos fatos que nós presenciamos e que estão dentro da gente, dentro da nossa cabeça. Até então, nós temos aí o mundo interior dentro de nós. A faculdade da vontade é a faculdade das ações humanas. Através da vontade, nós realizamos projetos que nós pensamos, por exemplo, nós construímos os meios para atingirmos os nossos objetivos, mas é preciso ter vontade para que essas realizações sejam colocadas em prática. O problema é que uma dessas três faculdades o pecado afetou. E aí que a coisa começou a ficar complicada. Para um teólogo chamado Agostinho de Hipona, a origem dos pecados encontra-se, portanto, na nossa faculdade da vontade. A vontade é um poder de realização que nós temos. Mas ela tem um problema. A nossa vontade é defectiva. Vamos ler o texto de Gênesis 3, capítulo 3, versículo 6, que nós vamos perceber com clareza aqui nesse texto, a presença dessas três faculdades entrando em ação e o pecado se utilizando de tudo isso para fazer, para entrar no coração do homem e afetar a vida do homem. Diz o texto de Gênesis 3, 6, quando a mulher viu os olhos, que a árvore parecia agradável ao paladar, a presença dos sentidos, faculdade da sensibilidade aí, era atraente aos olhos e, além disso, desejável. Olha a vontade presente, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido que também comeu. A moralidade, meus irmãos, a capacidade do ser humano de escolher entre o bem e o mal é obra da vontade, como faculdade. Vontade aqui não é desejo, desejo está vinculado aos nossos instintos, mas vontade aqui é a vontade de realizar, por exemplo, projetos na nossa vida. Então, vejam, a vontade ela é realizadora de nossas ações, sem vontade nada fazemos, sem vontade expressa não há liberdade, que começa com a escolha daquilo que nós desejamos fazer, daquilo que nós desejamos, por exemplo, ser. E esta pergunta ela nos é enviada quando crianças, o que é que você vai ser quando crescer? Nossos pais preocupados conosco já querem saber o que é que nós vamos ser quando nós crescermos. E ele está esperando a resposta que ele quer, que nós sejamos. É no exercício da vontade que o homem mostra a sua autonomia, ser lei, portanto, para si mesmo. Com o pecado, o homem, então, adquiriu a natureza pecaminosa e o impacto fatal incidiu sobre a faculdade da vontade. A vontade humana adquiriu um defeito sério. Notamos isso na punição que a mulher recebeu. Quando Deus puniu a mulher, ele puniu justamente além das dores na fonte, no aspecto da vontade. Diz assim, a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz, filhos, seu desejo, sua vontade será para o seu marido e ele a dominará. Gênesis 3, 16. Então, aqui a mulher perde a sua autonomia. Pelo texto que nós acabamos de ler, não temos outra conclusão. Mas esse não é só o problema da mulher. É interessante que a vontade da mulher foi entregue ao homem. Lá no texto do Gênesis 3, 16. Ela, portanto, perdeu a sua autonomia. Seu marido iria governá-la, diz o texto. Mas o que aconteceu com o marido dela quando ela ofereceu o fruto a ele? O mesmo problema. O mesmo problema. Esse não é só, portanto, o problema da mulher. É o problema do homem também. Ele também foi julgado. Porque ao comer do fruto proibido, ele incorre no mesmo erro. A mulher, então, deu ouvidos à serpente e ele deu ouvidos à mulher. Ambos, portanto, contraíram aí o mesmo problema. Desde então, a vontade como faculdade das nossas ações, meus irmãos, precisa ser regenerada. Nós temos que nos levantar aonde nós caímos. Essa é uma exigência da nossa fé. Por isso que Jesus Cristo disse o seguinte, se alguém quiser, você tem que escolher, você tem que desejar, você tem que levantar de onde você caiu, de onde você caiu. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade. Tome a sua cruz e siga-me. Nós temos que nos levantar aonde caímos. Nossa vontade precisa ser regenerada. e nós temos em Jesus o grande exemplo, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A vontade regenerada é uma vontade que está centralizada na vontade de Deus. Agora vejam só, se Deus criou o ser humano como um ser de vontade, é porque Ele destinou o ser humano para realizar. Ele destinou o ser humano para o trabalho, para a produção. Notamos isso na punição que o homem recebeu. O seu trabalho se tornou penoso com o pecado. Justamente a realização da sua vontade não ia ser fácil, não ia ser algo fácil por causa do pecado. Vejam só, nos mandamentos o homem é dito que seis dias ele deve trabalhar e descansar apenas em um dia. mais do que nós possamos pensar que se trata de um descanso pura e simplesmente, não. O Senhor designou um dia, o sétimo dia para o descanso a fim de que nós então readquiramos as condições para continuarmos trabalhando. O Senhor quer que nós produzamos. Jesus Cristo disse, meu pai trabalha até hoje, Deus trabalha, e se somos feitos, se formos, se nós somos seres feitos a imagem e semelhança de Deus, nós então também temos que fazer como ele, trabalhar. Por isso fica claro que o homem é destinado portanto ao trabalho, descansar é para restaurar as suas forças para continuar trabalhando. Logo, meus irmãos, a preguiça preguiça é pecado é pecado porque é uma vazão à natureza pecaminosa que adquirimos do Éden. A preguiça é um estado que nos põe contra os propósitos de Deus. O preguiçoso portanto não quer trabalhar, não quer realizar, não quer produzir, portanto não foi para isso que Deus nos criou. O pecado portanto entrando no coração na vontade humana, introduzindo na vontade essa indisposição para a produção para o trabalho, então ele perturbou a ordem divina. Jesus Cristo disse em João 15 e 16 Vocês não me escolheram, mas eu escolhi, eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Vejam só, está muito claro, Jesus nos escolheu para frutificarmos, para estarmos em ação, para estarmos produzindo e o fruto do Espírito está lá em Galatas 5, amor, alegria, paz, longanimidade, são então fontes das nossas ações, o fruto do Espírito, poderes que nós recebemos para realizarmos a vontade de Deus e realizarmos portanto o trabalho, aquilo que Deus quer que nós façamos. A preguiça portanto tenta separar o homem do seu destino. O homem foi criado para produzir, para realizar projetos, se ele está afetado por esse mal, esse mal impede que ele realize os propósitos de Deus na sua vida. E é interessante, meus irmãos, que a Bíblia fala muito seriamente contra a preguiça e contra o preguiçoso. Não há espaço, não há espaço para o preguiçoso e para ser preguiçoso e ser ainda assim discípulo de Jesus Cristo. vejam só, nós temos aqui no nosso país um preguiçoso, nós tivemos um preguiçoso confesso e celebrado. Dorival Caymmi era o maior preguiçoso. Agora é interessante que ele dizia o seguinte, não consigo produzir se eu não cultivar o ósseo, se eu não cultivar a preguiça. Está aí uma reflexão, que nós temos que fazer. Será que Caymmi era mesmo preguiçoso? Gênio ele era, mas gênio preguiçoso o gênio realiza, o gênio tem legado, o gênio tem coisas provenientes da sua genialidade do seu trabalho. Bom, este primeiro assunto que nós abordamos, a preguiça é um pecado capital porque expressa a natureza pequeninosa originária do ser humano. Então veja, a nossa vontade então gera esta indisposição para o trabalho, para produzirmos frutos. E é por isso que é um pecado capital. O segundo ponto que eu quero colocar aqui, e onde foi parar? sumiu aqui? Ah, não, eu encobri. Segundo ponto que eu quero que os irmãos pensem. Vamos lá. A preguiça, portanto, é um pecado capital porque ela tira o brilho, pode passar mais um, mais um, ela tira o brilho da glória de Deus na criação do ser humano. nós temos dito que nós fomos criados para a glória de Deus, mas em que consiste esta glória de Deus? Essa glória de Deus consiste no ato de louvarmos o Senhor, quando estamos louvando, glorificando o nome do Senhor, a glória de Deus então aparece no nosso louvor? O que diz a Bíblia sobre isso? Quando trabalhamos, meus irmãos, quando frutificamos, a glória de Deus aparece, ela aparece no que fazemos, nos frutos que nós produzimos, como cristãos que somos, como pessoas através de quem o Senhor fala e o Senhor faz. João 15,8 diz assim, meu Pai é glorificado pelo fruto de vocês, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos, João 15,8 então pelo fruto de vocês, pelos nossos frutos, o nosso Deus é glorificado e Jesus quer discípulos assim, discípulos que frutificam, discípulos que realizam, que manifestam a glória de Deus através do fazer, através de suas realizações, para tanto o Senhor nos capacitou com dons, a fim de que pudéssemos produzir esses frutos, essas coisas boas, no exercício dos nossos dons, meus irmãos, abençoamos as pessoas, se você tem um dom você sabe fazer alguma coisa e no exercício desse dom no fazer que brota do seu dom você abençoa as pessoas portanto se você tem um dom você tem uma bênção a entregar você não pode reter essa bênção como se ela fosse sua e estivesse sob a sua vontade simplesmente não se você tem um dom você tem uma bênção meu irmão você tem que entregar essa bênção a pessoa que precisa dela que tem necessidade dela e quando você faz isso o nosso Deus é glorificado porque ele capacitou você para a realização para fazer para abençoar as pessoas nós então exercitando os dons nós fazemos a glória de Deus brilhar porque abençoamos as pessoas é interessante que ninguém tem todos os dons ninguém sabe fazer todas as coisas se eu tenho um dom com esse dom eu abençoo alguém que precisa ser abençoado com o dom que Deus me deu mas eu preciso do seu dom e você precisa me abençoar com o dom que Deus lhe deu você tem uma benção que é minha meu irmão você tem que entregar para mim ela não é sua não ela é minha e assim é que acontece assim que o corpo de Cristo funciona Deus não deu dons a todas as pessoas e nem nós ninguém existe nenhuma pessoa na igreja basta a si mesmo nós todos somos pessoas carentes das bênçãos uns dos outros nós precisamos ministrar o nosso irmão e as pessoas que nos cercam com as bênçãos que o nosso Deus nos deu agora vejam só a preguiça é pecado capital porque com ela recusamos de entregar de entregar as bênçãos que Deus nos deu através dos dons que dele recebemos o preguiçoso não faz o preguiçoso não abençoa o preguiçoso não realiza o preguiçoso não age ele é inativo e é por isso que ele está cometendo um sério pecado e isso meus irmãos é mais do que falta de amor pelas pessoas quando nós estudamos João 15 o senhor fala ali do amor do amor que nós precisamos manifestar no seio do corpo de Cristo no seio da igreja como um fruto e nós devemos então em amor abençoar as pessoas então veja isso é mais do que falta de amor não abençoar as pessoas é portanto falta de responsabilidade porque você tem uma benção e você a retém você não entrega porque você não realiza porque você não vai ao encontro das pessoas ao encontro do necessitado e abençoar a vida das pessoas que precisam da benção que Deus lhe deu para que você possa ministrar no corpo de Cristo isso é falta de responsabilidade e o senhor vai cobrar isso seriamente de você quando você estiver perante ele respondendo pelos seus atos desta forma eu gostaria de dizer que Deus nos fez para abençoar uns aos outros ele disse Abraão em você todas as famílias da terra serão abençoadas através de você através das pessoas que tenham a mesma confissão que você fez que você tem então as famílias serão abençoadas o preguiçoso recusa fazer isso ele portanto vive lá no seu pecado vive lá na sua cama não sente disposição para realizar para ir ao encontro do outro o preguiçoso não tem iniciativa ele não é ativo ele é inativo o preguiçoso é indisposto e isso é pecado porque o pecado é realmente nesse particular nessa manifestação o pecado então faz com que a pessoa não sinta essa vontade de realizar a obra de Deus o que fazer então para vencer este mal a preguiça primeiramente já foi dito aqui se é pecado tem que ser confessado nós temos que chegar diante do senhor e admitirmos senhor eu não tenho vontade de abençoar as pessoas de trabalhar eu até tenho projetos eu até tenho sonhos mas eu não consigo realizar os sonhos eu não sou ativo eu não trabalho eu não realizo tem que confessar esse pecado diante do senhor e pedir perdão e pedir para que Deus possa abençoar a sua vida não é naturalmente uma forma de corrigir esse problema seria a lei a lei a lei a lei impõe regras regras para levantar regras para entrar no trabalho para sair tempo de produção uma série de coisas que nós temos que fazer a lei mas será que a lei ela pode nos ajudar nesse sentido para o apóstolo Paulo não olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos olha só Romanos capítulo 7 ele diz assim que diremos então eu posso falar que a lei não tem o poder de salvar a pessoa de resolver o problema da pessoa e verifica se esse texto pense bem nesse texto como algo ligado à vontade olha só que diremos então a lei é pecado de maneira nenhuma de fato eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás então quando a lei diz para você que você não deve fazer isso aí que a vontade de fazer aparece e é uma vontade incontrolável é uma vontade que leva você a pecar Paulo diz a lei é que faz com que o pecado seja despertado em mim mas o pecado aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento olha só produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso pois sem a lei o pecado está morto mas com a lei com a regra então o pecado se manifesta olha como esse tema é amplo que tipo de educação você está desenvolvendo lá na sua casa com seus filhos é uma educação legalista você tem uma série de regras que você joga em cima do seu adolescente do seu filho pois bem essas regras segundo a bíblia estão gerando em você o desejo de pecar no seu adolescente você está capacitando educando o seu filho para ser uma pessoa entregue portanto ao pecado que tipo de educação nós devemos então desenvolver é um grande assunto aqui antes eu vivia sem a lei mas quando o mandamento veio o pecado reviveu e eu morri Romanos 7 7 a 9 Paulo dizendo a respeito desses danos que o pecado produziu em Romanos capítulo 7 18 e 19 ele diz assim sei que nada de bom habita em mim nós cantamos isso aqui sei que nada de bom habita em mim isto é em minha carne porque tem o desejo o desejo de fazer o que é bom mas não consigo realizá-lo eu sei com clareza o que é bom o que eu preciso fazer o que eu preciso realizar mas eu não consigo há um bloqueio há um entrave aqui e ele vai dizer que a lei é a que produziu esse entrave ele disse assim no 19 7 e 19 Romanos 7 e 19 pois o que faço não é o bem que desejo mas o mal que não quero fazer esse eu continuo fazendo olha o drama do apóstolo drama de todos nós ora se faço o que não quero já não sou eu quem o faz mas o pecado que habita em mim assim encontro esta lei que atua em mim quando quero fazer o bem o mal está junto de mim é o mal que aparece para eu fazer eu até contei algo que me aconteceu quando criança eu disse que eu era que o filho eu sou o caçula eu vim depois do último e o último foi 10 anos depois do último o apelido do último que depois eu destronei é nenê nenê e depois de 10 anos chegou eu então destronei o nenê o nenê passou a ser eu então vejam vejam só na verdade os meus irmãos com quem eu me me relacionei foram os meus sobrinhos os filhos deles não é e eu disse uma vez assim ao filho do meu irmão Walter Luiz apelido Lu Lu vem cá o que foi tio está vendo aquela pedra ali olha rapaz não jogue na cabeça do seu pai dei a ideia ele pegou a pedra e jogou na cabeça do meu irmão não pegou porque o meu irmão foi esperto não é e aí eu lembro que a minha cunhada ficou furiosa e foi contar para minha mãe que eu estava mandando um menino jogar pedra no meu irmão eu falei não eu falei para ele não jogar não é mas é isso que acontece quando estabelece a regra aí que aparece o desejo de transgredir a regra de transgredir a lei como nós podemos ser salvos por uma lei que nos induz ao pecado que é causa daquilo que ela quer evitar por isso que Paulo combate o legalismo assim encontro esta lei que atua em mim quando quero fazer o bem o mal está junto a mim no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo guerreando contra a lei da minha mente tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros então ele grita no 24 miserável homem que eu sou quem me libertará do corpo sujeito a esta morte 25 graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus mas com a carne da lei do pecado aí ele entra em Romanos 8 1 dizendo não há condenação para os que estão em Cristo Jesus Paulo então apresenta uma solução teológica a esse problema a graça de Deus é a graça de Deus que neutraliza esta vontade de transgredir essa vontade de transgredir que o pecado portanto danificou a faculdade realizadora que é a faculdade da nossa vontade em Tito 1 11 Tito 2 11 a 3 ele diz assim porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens ela nos ensina a renunciar a impiedade e as paixões mundanas e a viver de maneira sensata justa e piedosa nesta era presente enquanto aguardamos a bendita esperança a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo meus irmãos essa vontade pecaminosa tem que ser negada Jesus falou negue-se a si mesmo Paulo diz que nós devemos então renegar renunciar a impiedade e as paixões mundanas essa vontade de transgredir que o pecado então nos causou a graça de Deus as pessoas que tem esse desejo que busca o Senhor negando portanto a sua natureza pecaminosa o Senhor dá graça ele dá vitória a graça de Deus portanto ela é educadora porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens ela nos ensina outra versão diz ela nos educa nós precisamos ser então reeducados a nossa vontade precisa ser reeducada nós precisamos reaprender a andarmos no centro da vontade de Deus e fazer com que o brilho da glória do Senhor apareça nas nossas ações nas nossas realizações no nosso trabalho nos nossos projetos nós precisamos aprender a fazer isso isso não é uma coisa dada não você levantou a sua mão aceitando Jesus como o único suficiente salvador maravilhoso glória a Deus começou na sua vida a grande obra do Senhor mas você precisa entrar num processo de educação cristã para renegar a sua vontade senão a preguiça vai aparecer aí e vai fazer com que você tenha muitos projetos seja uma pessoa sonhadora mas não realizadora desses mesmos projetos de Deus na sua vida a preguiça portanto é um pecado capital não vamos permitir que esse pecado apareça na nossa vida pergunte ao Senhor olhe para dentro de você descubra os seus dons saiba o que Deus quer fazer com a sua vida e através da sua vida você então precisa encontrar o seu caminho Deus tem um projeto de ação para você de realização você tem uma benção para entregar as pessoas não permita que a preguiça impeça que essa benção que não é sua então não seja entregue eu vou encerrar com três pronunciamentos aqui do filósofo Marco Aurélio imperador de Roma de Giacomo Leopardi e de Sócrates olha só Marco Aurélio disse o seguinte se te ocorrer de manhã de acordares com preguiça e indolência lembra-te deste pensamento levanto-me para retomar a minha obra de homem Marco Aurélio disse isso e é isso mesmo preguiçoso nada realiza ele não está portanto andando em cima do seu destino daquilo para o qual ele foi criado para realização para abençoar as pessoas ele sem querer aqui disse algo da Bíblia obra de homem obra de ser humano nós precisamos atuar trabalhar encontrar o nosso caminho e abençoar as pessoas com aquilo que nós fazemos Giacomo Leopardi do hábito da resignação isto é de sempre deixar para o outro fazer aquilo que pertence a nós nasce sempre a falta de interesse a negligência a indolência a inatividade e quase a imobilidade o Sócrates disse o seguinte o que deve caracterizar a juventude é a modéstia o pudor o amor a moderação a dedicação a diligência a justiça a educação são estas as virtudes que devem formar o seu caráter diligência é o antônimo de indolência de preguiça temos que educar a juventude para para frutificar os bons frutos de Jesus Cristo aplicando esta frase de Sócrates que Jesus nos ensinou que o novo testamento nos ensinou as qualidades do caráter do ser humano que faz com que nós ao sermos assim nos pareçamos com Jesus Cristo nos pareçamos com o Senhor e a glória de Deus vai brilhar na nossa vida que Deus nos abençoe não a preguiça por favor este mal vamos erradicar quando ele estiver próximo vamos identificar logo e vamos dar um chega pra lá vamos expulsar isso e para que possa estar bem longe de nós nós temos que perguntar quem eu sou quais são os meus dons quais são as minhas qualidades e o que Deus quer que eu faça com os meus dons com as minhas qualidades para que através delas através deles eu abençoe a pessoa que precisa da bênção que ele me deu para eu entregar ao seu dono ao destinatário fiquemos em pé e vamos nesse momento orar a Deus obrigado Senhor Deus por sua palavra que nos mostra quem somos nos mostra o Deus eterno que o Senhor deseja que nós sejamos Pai Santo perdoe os nossos pecados a fim de que nenhum deles ó Deus possa nos separar dos teus propósitos nós cravamos os nossos pecados na cruz do calvário e permita que a graça do Senhor inunde o nosso coração porque como diz o próprio apóstolo a minha graça te basta aliás o Senhor disse ao apóstolo que a graça do Senhor lhe bastaria a graça do Senhor nos é suficiente nós só precisamos dela para vivermos no centro da vontade do Senhor eterno Deus nos ajude a harmonizarmos a nossa vontade a vontade do Senhor a fim de que meu Deus possamos abençoar as pessoas que nos cercam e que possamos ser de fato luzes neste mundo de trevas nós oramos ó Deus agradecidos pelas bênçãos que recebemos e nós queremos ó Deus ser úteis nós queremos ó Deus fazer a diferença na vida das pessoas nós queremos ó Deus eterno ser a voz do Senhor a consolar os corações a aconselhar aqueles que precisam da nossa palavra nós queremos ó Deus ser as mãos do Senhor e estendê-las ó Deus a fim de trazer bênçãos a bênção por exemplo da cura do Senhor para as pessoas que estão enfermas que estão doentes eterno Pai nos permita Pai Santo que nós sejamos de fato semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo oramos assim em nome dele ó Pai porque sabemos que o nome de Jesus é poderoso e ele faz com que nossas orações sejam ouvidas ó Deus e a vontade de Deus vem como resposta e a nossa vida é abençoada pelo Senhor nós oramos neste nome amém